Caminhão aqui hein, olha só, Dionísio aí ó, vai pegar isso aqui, vamos pegar isso aqui, segura aí direito, filma aí que eu vou trocar esse caminhão aí, vai uma na frente aí não, fica firme aí rapaz, não filme não, vai lá, vai lá, vamos ver se eu sei trocar de marcha aí desse caminhão aqui ó, o problema é só o banco Essa é a grande, essa aí Olha o cabo aqui, foi pra trás o banco Entendeu? Olha Tá na frente? Olha aí, nosso amigo Jair trocando, de caminhão, acabou de comprar Jair agora tá de Ford Cargo, tanto que ele gosta do caminhão E aí Jair, o caminhão tá bom demais cara, diga a experiência Pô, mas tá bom demais, o caminhão tá firminho rapaz, tá chique, bacanizado, olha só, só o ouro rapaz Tá tudo bagunçado também Ó não, tá bonito, tá arrumadinho ó, chique rapaz Tá muito bom hein, o caminhão tá firme pra caramba, tá só o ouro, tudo arrumadinho cara Parabéns, tá bem cuidado com o caminhão hein, chique demais hein Bom demais rapaz, o caminhão desse aqui você quer, tem coisa melhor aí ó, show de bola Mamá rapaz, valeu Dionisão, Dionisão aí ó, tá voltando vazio pra São Paulo Tamo aqui no posto Túlio, aqui em Campina Grande do Sul Manda um abraço pra galera aí Rio Nuno Um abraço aí pessoal, valeu aí Valeu, um abraço Prazer em conhecê-lo Deus te proteja, responsabilidade nisso aí que você sabe que tem que ter né Então tá bom demais Vamos lá tomar um café, vamos? Bora Bora